Bom dia, hoje é 12 de julho de 2023 e aqui o long range hoje aqui foi para o setor 2, mas devido os carros está passando na minha frente aqui, teve interferência e não foi com sucesso, mas vou tentar de novo. E o long range foi de furquilha a setor 2, mas ainda nós tivemos o sucesso de chegar na agropeza. E aqui nós estamos na cidade de furquilha, e o long range é o setor 2 do interior de furquilha, que é o perímetro irrigado do setor 2. É o perímetro irrigado setor 1, setor 2, setor 3, mas que aqui o aço de furquilha solta água com os agricultores, mas está desativado. E aqui o long range é de furquilha a setor 2. Nós vamos passar pelo setor 1 e quando chegou na agropeza teve interferência dos caminhões onde eu estava soltando o drone. E por medida de segurança eu achei melhor voltar. E aí você fica aí com o long range de furquilha a setor 2. Hoje é 12 de julho de 2023, são 5 e meia da manhã para 6. Aí como o long range com mini 3 Pro com a bateria original, o long range mini 3 Pro com a bateria original deu interferência, aí eu voltei e ainda fiz umas imagens do aço de furquilha. Então fica aí, se está gostando, curte, comenta. E só agradecer a Deus e agradecer quem está curtindo, comentando e compartilhando meus conteúdos. Só agradecer. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. E aqui é o long range de furquilha a setor 2. Música 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 3 Pro, então por motivo de segurança eu voltei mas eu estava bem próximo já ao setor 2 e com bateria sobrando, com a bateria original com a bateria original do drone, então eu achei melhor voltar, então aqui estamos na cidade de Forquilha, Ceará, long range até o setor 2, não foi com sucesso mas fica aí acompanhando já eu coloco as comentagens de ida e volta, e na volta eu tive o privilégio de mostrar para vocês o assunto de Forquilha, Ceará aí na volta como a bateria ainda estava cheia uns 20%, 30% aí eu fiz uma gravação do Açú de Forquilha e aí Tchau, tchau. Aí, meu long range foi até Agropesa, aí retornei com segurança. E aí já é a vista, quando eu estou retornando da cidade de Forquilha, aí eu passo por cima do setor 1 e venho a ir embora. E hoje eu ativei o modo de retorno na base automático. As imagens ficaram lindas, porque eram aproximadamente quase 6 da manhã. E vocês conseguem ver que eu estou voando as nuvens, vamos dizer assim. E lá na frente tem o Forquilha, o Ceará e o Ameswitch. Forquilha, o Ceará e o Ameswitch. E aqui nós estamos sobrevoando Forquilha, o Ceará, saindo aqui da BR-222. Estamos em direção à seta 2, mas infelizmente não foi com sucesso. Então nós estamos retornando à base. Agradecer os inscritos, os não inscritos e agradecer muito quem está compartilhando o meu conteúdo. E que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo voo. Voo pelo Ramon Laiola. E aí 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 Estamos aqui no Long Range da cidade de Forquilha. Ceará Ceará Estamos aqui já sobrevoando o setor 1, de volta, com o retorno ativado. E vamos que vamos. É Retorno à Forquilha. Retorno à Forquilha, Ceará E aí 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 Obrigado.